Salve, queridos alunos! Como vão vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação de traders, módulo básico. Hoje é a nossa sexta aula. Eu sou o André, sou o seu professor durante essa jornada e estou aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Contem comigo, tá? Não acumulem dúvidas, beleza? Hoje falaremos sobre modalidades de trading. Basicamente, eu havia falado para vocês que as primeiras aulas seriam mais simples, um pouco mais fáceis de entender, seriam mais conceituais, abordariam temas mais amplos como a bolsa de valores, o que é uma corretora, entendendo um pouco sobre a plataforma. Então, o primeiro contato de vocês com a plataforma. A essa altura, espero que vocês já tenham uma certa familiaridade com esses assuntos, já tenham as dúvidas levantadas e até sanadas, que a gente já teve alguma aula para tirar essas dúvidas, e a partir daqui é bom que esses aspectos mais básicos não se acumulem, porque a gente vai eventualmente assumindo o nível de dificuldade, tá? Não que seja muito difícil, não que seja impossível, muito pelo contrário, é muito fácil, depende apenas da sua dedicação de botar a cabecinha para pensar, mas é como acredito que para vocês que estão aqui nesse módulo básico, que seja algo novo, tudo muito novo. Então, alguns conceitos, algumas palavras, algumas noções podem ser ainda um pouco mais, não tão claras para vocês, mas eu acredito que com o tempo vai ficando tudo mais claro, vocês vão conseguir entender, e para isso também que eu estou aqui, beleza? Então, tendo dúvida, me procurem, não acumulem dúvida, participem das aulas para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? E vamos tocando o barco aí, tá? Então, modalidade de trading, tá? Introduçãozinha aqui, basicamente, a gente comentou na aula anterior que o trader é aquele profissional que ele atua no mercado financeiro, buscando se beneficiar das variações em um determinado ativo, variações de preço, né? Subindo ou caindo, ele busca se beneficiar em cima dessas variações, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as modalidades em que um trader pode se beneficiar em cima dessas variações de preço, né? Porque isso, basicamente, quer dizer que ele pode tomar essas decisões em vários time frames, ou seja, em várias janelas de tempo, em vários tempos gráficos, gente. Vamos estudar tempos gráficos mais para frente, mas, basicamente, para entender que o trader pode operar, ele pode atuar em diversas modalidades, tá? Não há apenas um tipo de operação em que ele pode fazer, tudo bem? Então, vou passar para vocês agora quais são, basicamente, essas modalidades de trading, né? Ou seja, como um trader pode se beneficiar dessas variações de preço de um ativo. Basicamente, essas modalidades estão definidas em cima do intervalo de tempo no qual a gente vai executar aquele trade, tá? Então, a gente tem, basicamente, quatro grandes grupos, tá? O primeiro deles é o day trade, que é aquele em que eu... Que esse módulo é mais voltado, né? Então, temos o módulo básico e o módulo avançado, posterior, ele é mais voltado para o day trade, tá? Eu vou ter também... Eu vou ter não, né? Feio, André. Fala certo, seu animal. Desculpa, gente. Não vou editar porque eu não edito, né? Mas vai ficar isso aí, eu me xingando no vídeo para vocês. Não tem problema. Futuramente, eu terei um módulo mais específico, focado nessa parte aqui do buy and hold, que para mim é aqui que está a mágica, é aqui que está o dinheiro, é investimento em boas ações, para ser sócio de boas ações para o longo prazo, tá? Mas, eu digo dinheiro porque aqui eu acúmulo de patrimônio, né? Então, eu, por exemplo, hoje, todo o meu dinheiro que sai do day trade, grande parte dele vai para formar e me dar meios de conseguir investir no buy and hold. Então, é interessante, tá? Mas vamos lá, vamos por partes, tá? Então, primeiramente, nós temos o day trade, tá? O day trade, basicamente, é aquele trader, no caso, vocês, em breve, vocês entram nas operações, né? Eu vou, eventualmente, eu vou chamar de operações, eu vou chamar de trades, tá? São tudo sinônimos, tá? Para a mesma coisa. Uma operação ou um trade é basicamente um algo, um ativo que você vai comprar e vai vender, ou que você vai vender e vai comprar. A gente vai estudar isso também, fica tranquilo, tá? Mas aí, eventualmente, eu vou chamar de operação, posso chamar de trade, tá? Vai variar. Então, um day trade, quando você faz um day trade, é basicamente uma operação em que você abre e fecha aquela operação no mesmo dia, tá? Ponto final. Não tem complicação. Então, você entrou na operação hoje e você vai sair da operação hoje. Você não carrega por mais nenhum dia sequer, tá? Então, isso pode ser qualquer momento do dia de hoje. Pode ser no momento que abre o pregão, no momento que pregão, né? A gente fala que é a bolsa, né? Quando iniciam as negociações, então, isso é o pregão. Então, isso aí é uma palavra do jargão muito utilizado pelos operadores, né? Pelos traders de antigamente. Antigamente, eles chamavam de pregão, porque você tinha que, para executar uma ordem, hoje você executa pela sua plataforma, você tinha que apregoar, que eles falavam, né? Apregoar essa ordem, que é botar a tua ordem lá e ela ia para um quadro. Então, eles chamavam de pregão, porque você apregoava essas ordens. É curiosidade, né? Mas, enfim. Então, o day trade, ele abre essa operação e fecha essa operação no mesmo dia. Então, essa operação pode levar minutos, segundos, tá? Segundos e até horas. Mas isso tudo dentro de um mesmo dia. André, minha operação começou 10 da manhã e fechou 11 da manhã. Foi um day trade. 10 da manhã e 10 e 10 da manhã. Day trade. 10 da manhã e 10 da manhã e 15 segundos. Foi um day trade. Meio dia e 5 horas da tarde. Foi um day trade, tá bom? Tudo que aconteceu no mesmo dia é caracterizado um day trade. É uma modalidade de trade, tá bom? Subindo, né? Aqui, a gente vai meio que subir uma escadinha. Então, swing trade. Swing trade é qualquer operação em que o período passe de um dia. Ou seja, dentro de um dia, day trade. Passou de um dia, swing trade. Ponto, tá? Esse swing trade pode se estender por alguns dias, semanas e até meses, tá? Não é algo muito longo. Geralmente, não é algo para levar 6 meses, 7 meses, 8 meses, não. É algo para levar alguns dias. Costuma levar alguns dias, tá? Então, 2 dias, 3 dias, 1, 2 semanas. Fica nessa faixa aí. É até não muito comum que isso dure meses, tá? Então, o mais comum, dentro da minha experiência, dentro do que eu já vi, são swing trades durando algumas semanas. Um mês, no máximo, assim. Não passa muito disso, tá? Se passar, a gente já passa a ter o quê? Um position trade, tá? Que seria essa nossa terceira modalidade aqui. Position trade, tá? Que aqui as operações duram mais, né? Se no day trade era no intervalo de um dia, no swing trade passa de um dia e vai até algum mês, mais ou menos. Position trade, as operações já começam a se estender meses e, eventualmente, até alguns anos, tá? É um trading de position. Basicamente, aqui no day trade, as pessoas estão muito baseadas em sinais gráficos, tá? Buscam se basear muito em sinais gráficos. Aqui no swing trade, em sua maioria também, mas alguns também utilizam os fundamentos, tá? Os fundamentos das empresas, né? Se é uma... Enfim, o mercado está aquecido, não está? O setor, vamos lá, de mineração está bom ou não está? Enfim, tem N fatores, né? Que as pessoas levam em consideração. Mas, basicamente, aqui são mais sinais gráficos, aqui mais gráficos. E aqui, o trader, o investidor já também te pode chamar, ele busca sinais mais fundamentais, fundamentalistas, tá? Daquele ativo em que ele está negociando. E o buy and hold, né? Do inglês, né? Que é, basicamente, eu chamo até aqui de bônus, né? Porque não é um trade em si, né? O trade envolve uma negociação, né? Você compra e vende. E o buy and hold, basicamente, você não vende. A ideia é que você não venda. É muito difícil você vender. Você só compra. Você está sempre comprando bons ativos, né? Ou seja, ativos de boas empresas. Você está se tornando sócio de boas empresas, tá? Então, no buy and hold, estamos falando, basicamente, de ações, fundos de investimentos, tá? Renda fixa, para compor sua carteira de buy and hold também. Enfim, é algumas variações. É uma forma de investimento. Não é um trade, especificamente. Beleza? Foi claro? Espero que sim. Vamos seguir. Não é muito difícil. Então, aqui eu vou deixar um quadrinho para vocês, tá? Basicamente, com as características de cada uma dessas operações, tá? Do day trade, do swing e do position, tá? Então, é um resumindo do que a gente falou aqui, do que eu expliquei para vocês. Mas é só para vocês ficarem assim, mas terem isso mais em fácil acesso, tá? Então, basicamente, o day trade é tempo, né? Qual é o tempo? Horas e minutos, tá? Então, ocorrem muito rápidas as operações. Operações realizadas em gráficos de até uma hora. Por que de até uma hora, né? Porque o pregão tem ali oito horas, né? De nove da manhã até as seis da tarde, basicamente. Então, ele fica ali entre oito e nove horas de duração. E você não quer fazer um gráfico de quatro horas, porque você vai ter apenas duas barras nesse gráfico. Não se preocupem, que veremos isso mais adiante, tá? Mas, só para já ir martelando aí na cabeça de vocês, o day trade, basicamente, ele utiliza gráficos de até uma hora, né? Então, ou seja, cada gráfico ali, cada barra que está se formando no gráfico, representa uma hora de negociação, tá? Então, esse é o tempo em que o day trade, geralmente, day trader, né? Geralmente, ele observa, tá? O resultado dos trades são conhecidos de forma rápida, né? Porque, como eu disse, levam minutos, às vezes até segundos, eventualmente algumas horas. Mas, no geral, são trades rápidos. Então, você conhece aquele resultado muito rápido. A sua tomada de decisão também tem que ser bem rápida, tá? A alavancagem, né? O que é a alavancagem? Nós já vimos, né? Nós já vimos, basicamente, o que seria a alavancagem. Porém, é basicamente isso, né? Então, se você está alavancando, aqui, né? Você, no day trade, ele geralmente deixa você alavancar bastante, né? O que seria alavancar bastante? É você, com uma pouca quantidade de dinheiro, movimentar grandes quantidades de dinheiro, tá? Por isso, ele é um pouco mais arriscado. Porque, com pouco dinheiro, você move muito dinheiro. Então, qualquer variação, qualquer oscilação no preço pode te dar muito dinheiro ou te fazer perder muito dinheiro, tá? A corretora não deixa você ficar negativo, ela te zera antes. Então, por isso que é perigoso. Porque, numa pequena movimentação, você, bum, zera a sua conta, rápido. Então, não é bom utilizar essa alavancagem, né? A alavancagem deve ser utilizada com consciência, com cabeça, tá? Não caiam na falácia de, ah, day trade, tem que ter pouco dinheiro. Então, com R$100,00, eu vou operar X contratos. Vamos falar ainda sobre os contratos, então não se preocupe, tá? Mas não caiam na falácia de, ah, é pouco dinheiro, dá pra fazer muito dinheiro. Não é bem assim que funciona, tá bom? Disponibilidade. Basicamente, tem que passar mais tempo na tela, né? Porque a operação é ali, rápida. Então, você tem que estar de olho ali o tempo inteiro no gráfico, focado ali, olhando no gráfico, sempre pra buscar alguma operação, tá? E aqui eu deixo pra vocês os custos, mas não se preocupem com isso por agora. Vocês ainda estão em fase de aprendizado. Então, é algo que até vocês chegarem nesses custos aqui de imposto, ainda demora um pouquinho, tá? Mas, basicamente, é saber que vocês têm que pagar 20% de imposto em cima do lucro líquido, tá? E na fonte, ou seja, assim que você fecha o dia ali, tem a sua ordem, a sua nota de corretagem emitida, já é descontado 1%. Então, o seu cálculo restante tem que ser em cima dos 19% pra completar esse 20%. Mas não, não esquenta a cabeça com isso agora não, tá? Não é hora, tá bom? Swing trade, tá? Mesma coisa, mesmo resumo. Então, são dias e semanas. As operações demoram mais tempo pra acontecer, né? Isso é óbvio, né? Porque você não está olhando ali um gráfico de minutos. Agora, você vai estar olhando um gráfico de mais de uma hora. Então, você olha o gráfico de 4 horas, você olha o gráfico diário, você olha, às vezes, o gráfico semanal pra pegar operações que vão durar semanas, tá? Você tem mais tempo pra pensar, porque você não tem a necessidade, a urgência, né? Do preço estar ali se movendo a todo instante. Aliás, ele está se movendo, né? Mas você não precisa tomar a decisão a todo instante, tá? Você pode esperar mais um pouquinho, tudo bem? A alavancagem aqui, né? É um pouco menor, ou seja, não é a mesma coisa que o day trade. Com 100 reais, você pode movimentar lotes muito grandes. Então, aqui você basicamente tem que ter o dinheiro que você está alavancando. As corretoras até permitem alguma alavancagem, mas aí você paga algumas taxas, algumas delas, né? Como aluguel, geralmente cobram aluguel. Eu nem sei, pra ser bem sincero, como é que é, porque não é o recomendado, né? O recomendado é você operar o que cabe no seu bolso, tá? Disponibilidade. Você precisa ter menos tempo de tela, né? Uma vez que são operações diárias, operações semanais, você pode dar uma olhada ali somente no fim do pregão, ou no fim da semana, ou no fim do mês, eventualmente, tá? E aí os custos são diferentes, tá? Os custos dessas operações, o lucro, o imposto já é 15%, no day trade ele era 20%, então é 20% sobre o lucro. O retido na fonte é 0,05%, ou seja, é bem menor do que 1%. Enfim, tem algumas vantagenzinhas, porque a bolsa, basicamente, ela prefere, o governo prefere que você faça... Não sei agora, desculpa, posso ter falado besteira. Não sei se é o governo ou se é melhor pra bolsa. Mas o incentivo aqui é nítido pra quê? Pra que a gente faça swing trade e não faça day trade. Aí acredito que seja mais uma questão de educação financeira, né? Porque day trade, muita gente quebra a conta, muita gente entra com pouco dinheiro, achando que vai movimentar muito dinheiro e perde. Então, acho que é mais um incentivo voltado à educação financeira. Então, eles dão um imposto, cobram um imposto um pouco menor, tá? Eles ainda dão uma isenção, ou seja, se a movimentação financeira que você fizer naquele mês totalizar menos do que 20 mil reais, você ainda é isento de imposto de renda. Ou seja, tem alguns benefícios que, em tese, deveriam ser pro pequeno investidor ou pro público em geral, focar mais no swing trade, beleza? Position trade é basicamente a mesma coisa do swing, tá? Só que é por um prazo mais longo, tá? Então, se praticam as mesmas regras de imposto, tomada de decisão, você tem muito mais tempo pra analisar, demora mais tempo pra saber o resultado das operações, que elas levam até meses ou anos. A alavancagem é igual do swing, então aqui é bom você operar com o que você tem, tá? E você precisa de muito menos tempo de tela pra fazer esse tipo de análise, esse tipo de operação, pra operar em cima dessa modalidade de trade, tudo bem? E aí, uma tabelinha comparativa pra vocês, tá? Basicamente, um resuminho de tudo que a gente falou. Podem foquem na aula, estudem aula, leiam aula, mas o que mais condensado está aqui dentro, tá bom? Isso aqui é só caso vocês queiram imprimir, deixar aí coladinho na parede, tá? Fiquem à vontade, acho que é legal esse resumir aqui pra vocês, tudo bem? E aí, uma consideraçãozinha final pra vocês escolherem com sabedoria, tá bom? Por que escolher com sabedoria, né? Porque a modalidade que você escolher vai definir quem você é na bolsa de valores, tá? Eu conheço gente que só é day trader, ou seja, só opera day trading. Eu conheço gente que só faz position, pessoas que só fazem swing trade, pessoas que fazem day trade e com dinheiro do day trade alavancam pra fazer outras operações. Eu tenho gente que tem pavor de qualquer tipo de trade, só faz investimentos, então só faz o buy and hold e outro tipo de investimentos. Então, quem você vai ser na bolsa é que começa a ser moldado agora. Então, qual a modalidade que você tá escolhendo. Então, se você é uma pessoa que já trabalha o dia inteiro, que não tem disponibilidade pra ficar olhando o gráfico ali, que só pode eventualmente olhar, sei lá, a parte da tarde, de repente dá pra você fazer um day trade, ou você não pode olhar em momento algum, então um day trade não é pra você, de repente seria um swing ou um position, nenhuma forma de gráfico dá pra você, então de repente você já é uma pessoa que tem que fazer um position trade. Então, é bom você ter essa noção, tá? Escolha com sabedoria, tudo bem? Qualquer dúvida, estamos à disposição, estou à disposição, me procurem no Telegram, levem suas dúvidas para a aula de tirar dúvidas, tá? Não acumulem dúvidas, beleza? Muito obrigado a todos, nos vemos na próxima aula. Até lá!